No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doia. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzau, nego era chicoteado, no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Trabalha negro, nego trabalha. Trabalha negro pra não apoiar. Trabalha negro, nego trabalha.